Um outro dia no estilo do amor Do meu bem e o meu amor é domingo de manhã Vamos pegar o pé do saudade no teu beijo Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sabe, elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sabe, elas gostam Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantaná A luz dela pra ela se apaixonar Eu mando por isso, eu tô pra te secar O meu problema sempre foi ver grande coração Ligo um outro dia no estilo do amor Do meu bem e o meu amor é domingo de manhã Vamos pegar o pé do saudade no teu beijo Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Tô namorando todo mundo